Música 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 Sou um bebê DJ Devo encerrar o meu caralho Peguei o meu bar Sou um bebê DJ De novo quer dançar Em cima a na cantora de um local Solte um Playback utilizando e beleza, pra ver no desenho Solte um Playback utilizando e êxito o povo que era só Samba, manguina, prontar Solte um Playback, meu like, meu like, meu lado, meu love Pórum do tempo, o day by the end Dora comigo, chee do que, nessa picada Vem cá nos fértil, qualquer partilha do set Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amém. Amém.